A Rede Nacional de Bibliotecas Públicas é um grande feito da nossa civilização à portuguesa. No meu caso, recorri muito à Biblioteca Camões, em Lisboa, em várias circunstâncias, ou porque queria ler livros que não podia comprar, ou porque queria conhecer outros livros aos quais não tinha acesso de outra maneira, ou, por exemplo, quando precisava, em tempos idios, de consultar a internet e andava à procura de emprego. Portanto, as bibliotecas vão ter sempre muitas valências e terão sempre consigo a valência principal, que é a transmissão do saber através do objeto livre. Por mais dispositivos que apareçam, o livro vai continuar a ser, durante muito tempo, com certeza, o principal veículo de transmissão do saber. E as bibliotecas públicas, e o adjetivo faz toda a diferença, vão ser sempre o grande suporte dessa transmissão. Portanto, por todas as razões e mais algumas, somos bibliotecas. E as bibliotecas públicas, e as bibliotecas públicas,